Salve, Nação Azul! Salve, Nação! Fala aí, galera! Meu nome é Paulo Pianetti. Sou Gabriel Oliveira. E nós estamos aqui na telinha, mais uma vez, falando sobre o Cruzeiro. O Cruzeiro agora entrou de férias, né? Pausa para a Copa América e, infelizmente, vamos passar aí um mês na zona de rebaixamento. Uma derrota inesperada, por ele dizer, né? Para o Fortaleza. Visto que o discurso na Toca da Raposa era de evolução, de melhora, de foco total. Enfim, além da derrota, né? Um futebol péssimo do Cruzeiro, na minha humilde opinião. E além da pausa para a Copa América, os jogadores aí vão ter 12 dias de folga. Vão voltar dia 24 de junho. E terão um tempo de preparação aí para, logo no dia 10, já encarar o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Mas no vídeo de hoje nós vamos comentar um pouco sobre uma perda do Cruzeiro. Cruzeiro vai perder um jogador, que é importante, na minha opinião. E a gente vai discutir ao longo do vídeo quais são as possibilidades e o que o Cruzeiro pode fazer. Bora! Bom, então, né, galera? O Lucas Silva está de saída. O contrato do Lucas Silva com o Cruzeiro termina no final desse mês. Ficou dois anos e meio emprestado pelo Real Madrid. Agora o Real não vai emprestá-lo de graça novamente, nos mesmos termos. E o Cruzeiro, todo mundo sabe, é um momento financeiro delicado. Então o jogador acaba voltando para o clube e vai resolver sua situação lá. Se fica, se vai para outro lugar, se é vendido. Enfim. O nosso objetivo aqui, primeiro de tudo, é perguntar para o Gabriel. Gabriel, o que você acha? O Cruzeiro perde muito com a saída do Lucas Silva? E, digo mais, existe alguma peça dentro do elenco, dentro do Cruzeiro, que seja capaz de suprir a ausência dele? Olha, eu acho que o Cruzeiro mais perde do que ganha com essa saída. A gente tem que levar em consideração que o Lucas Silva é um jogador muito importante para o elenco. É um jogador experiente, um jogador multicampeão, um jogador com uma qualidade de passe muito boa, um jogador que define de fora da área. E mais, um jogador novo, em comparação aos outros jogadores do Cruzeiro. E esse é um ponto muito importante. 26 anos para o Lucas Silva, lembrando. Justamente. Então, eu acho que, por tudo que representa o Lucas Silva, nesse momento do Cruzeiro, o Cruzeiro mais perde do que ganha. No entanto, não acho que o Cruzeiro precise ir ao mercado para buscar uma peça de reposição. Nós temos no elenco nomes, por exemplo, como o Jadson, que jogava de segundo volante no Fluminense. Bem lembrado. E mais, temos o Ederson, jogador da base, assim como o Lucas Silva, que esteve no banco nos últimos 4 ou 5 jogos do Cruzeiro, e não foi utilizado, e pode ter chance agora com a saída do jogador. É, e isso aí que você falou é importante, Nação Azul. O Ederson, está todo mundo agora nessa comoção pelo uso da base, que o Cruzeiro está vivendo um momento financeiro delicado, pós-matéria do Fantástico, né? E todo mundo fala da utilização da base, mas o Ederson, ele esteve no banco de reservas do Cruzeiro aí, nos últimos 4 jogos, e não só o Ederson. O Everton, lateral direito, esteve. O Maurício também esteve, alguns jogos para trás aí no banco de reservas. Mas não são utilizados, né? Aí você vai falar, pô, mas o Mano Menezes vai ter precisado de um tempo para esses garotos e tal, não sei o quê. O Lucas Silva já saiu. E aí, vai morrer com o Cabral na mão, vai esperar até quando para usar? Complicado, né? Justamente, justamente. Então, por tudo isso, eu acho que o Cruzeiro mais perde do que ganha. No entanto, é o que eu falei. São novas possibilidades, possibilidade de inovação, que é um ponto muito importante para este time do Cruzeiro, agora que vai começar a segunda reta, a reta final da temporada, né? E enfrentar aí o River pela Libertadores. Mês de julho vai ser terrível. Justamente, começá-lo na zona de rebaixamento é triste. É triste. Mas falando um pouquinho mais sobre o Lucas Silva, todo mundo sabe, né? Ele é a cria da base do Cruzeiro. Ele teve a primeira passagem em 2012 a 2015. Foi vendido para o Real Madrid. Ficou dois anos fora. Voltou e ficou mais dois anos e meio emprestado no Cruzeiro. Segundo você, especialista na lista de futebol do Guerreiro dos Gramados, como você avalia essa segunda passagem, a segunda passagem do Lucas Silva pelo Cruzeiro? Olha, eu avalio com uma boa passagem. O Lucas Silva voltou em 2017, do Real Madrid. E nesse ano, ele revezou muito com o Hudson e com o Ariel Cabral na função de segundo volante e primeiro volante ali, essa região do campo. Ele fez, acredito que, sete dos treze jogos da Copa do Brasil e dois como titular. Jogou e revezou com esses jogadores no Brasileirão. E totalizou aí, no ano de 2017, 36 jogos. A maioria, né? Como reserva. Mesmo assim, foi importante para o time. Foi campeão. Ter um jogador como o Lucas Silva, como possibilidade de revezamento, é muito importante. Muito importante, porque é um jogador de qualidade. E no ano de 2018, ele foi muito mais importante. Porque aí ele foi titular em quase todos os jogos em que participou. E foi campeão também. Justamente, mais uma vez. Na Copa do Brasil, jogou sete dos oito jogos e seis como titular. Sagrando-se campeão, mais uma vez. Graçado, só para a gente falar da Copa do Brasil, O Lucas Silva, ele jogou a Copa do Brasil toda de titular. E ele foi muito importante. Lembra no jogo contra o Santos no Mineirão, que ele foi muito importante na marcação. O jogo contra o Palmeiras. Em que ele deu assistência para o Barques. O jogo de volta. 0x0 aqui, aos 28 mais ou menos. O Lucas Silva deu uma bela assistência para o Hernan Barques. Também fez um golaço. E aí, na época, a gente ficou sem entender muito. Mas ninguém deu repercussão porque o Cruzeiro foi campeão. Mas o Lucas perdeu a posição justamente na final para o Ariel Cabral. Você achou justo? Olha, é um assunto delicado. O treinador entende mais que a gente, né? Então, é realmente complicado. Mas eu acho que o Lucas Silva merecia ter jogado aquela final como titular. Pelo que tinha feito, pela participação nos jogos, pela história que tem com a camisa, acho que ele merecia mais estar no lugar do Ariel naquela final. Mas nós somos campeões, então... É o que importa. E também, torcedor, só para lembrar geral aí, que a primeira passagem do Lucas, assim que ele saiu, o Cruzeiro tinha um percentual muito baixo do jogador. Ele foi vendido de 13 a 15 milhões de euros para o Real Madrid. E o Cruzeiro tinha direito a um valor baixíssimo. Mas como ele tinha contrato com o Cruzeiro, o Cruzeiro não era obrigado a liberar, aí tem negociação, clube, empresário, jogador, aquele negócio todo. O Cruzeiro acabou abocanhando metade do valor. Que não era nem de longe que o Cruzeiro teria direito, né? E ele sai, vai jogar no Real Madrid, ele até começa bem no Real. Ele joga contra o Schalke pelas oitavas de final da Champions League, de titular. Ele entra em vários jogos, em La Liga. Mas a gente viu que claramente não engrenou. Parecia que ele jogava numa rotação inferior aos demais. Não de qualidade, mas sim de intensidade. O futebol europeu é muito dinâmico. E o Lucas teve uma dificuldade para se encaixar nesse meio. Acabou emprestado ao Marseille. Teve confusão lá com treinador, presidente. Acabou recusando uma transferência para o Underlet, da Bélgica. O que irritou muito a diretoria do Marseille. Que tirou ele do time, encostou ele. Depois ele foi fazer exame para ser contratado pelo Sporting de Portugal. E teve o problema no coração, detectado. E aí a carreira já estava por baixo. E ele voltou para o Cruzeiro. E é legal que ele volta. Com o Cruzeiro pagando 10% do salário dele. 10% durante um ano e meio. Parabéns ao dirigente que concluiu essa negociação. Sério, é fora do normal. O Cruzeiro deitou e rolou em cima do Real Madrid nessa negociação. Sem dó, viu? Sem dó. Sensacional. E aí, lembrando que depois ele renova novamente com o Cruzeiro. E aí o Cruzeiro passa a pagar parte do salário. Não a maior parte. Acho que, se não me engano, ele passa a pagar 50%. Mas mesmo assim, né? Você paga um valor de 300 mil reais na casa dos 300 mil reais para o Lucas Silva. Depois de tê-lo vendido por 13 milhões de euros. E vendo quantos jogadores de dentro do próprio Cruzeiro ganham. Enfim, mas o que a gente pode esperar agora, né? Visto que o Lucas está indo embora. É que ele assine um contrato. Que ele seja feliz. Que ele ganhe títulos e mantenha o nível. Para quem sabe, né? O jogador é novo. Ele tem 26 anos. Quem sabe daqui uns 4 anos, quando ele já tiver os 30. E o Cruzeiro esteja com um elenco muito mais renovado do que está hoje. Assim esperamos. Ele possa voltar, voltar de graça. Para ter a sua terceira passagem pelo Cruzeiro. E tomara uma terceira passagem tão vitoriosa quanto as duas anteriores. Não é mesmo? Justamente. E não só de vitórias, né? Mas também de participação. Não é qualquer jogador que marca de quase 200 jogos com a camisa do Cruzeiro. Com 193. E também não é qualquer jogador que marca o Sidorff da forma que ele marcou em 2013. Justamente. É isso aí, torcedor. Um abraço. Valeu, galera. Cruzeiro está de folga, mas a gente continua aqui comentando e repercutindo tudo o que acontece no maior clube de futebol do Brasil. Cruzeiro Esporte Clube. Valeu, torcedor. Salve, nação. Abraço. Guerreiros em debate. Aqui no Guerreiro dos Gramados é de torcedor para torcedor. Toda segunda-feira, 19 horas, ao vivo, com a apresentação de João Henrique Castro, eu na direção e na produção, com comentários de toda a nossa equipe e sempre um convidado especial. Tudo o que você precisa para ficar bem informado sobre o Cruzeiro. Os melhores momentos, as contratações, os gols, as últimas notícias. Tudo aqui, segunda-feira, 19 horas, ao vivo, no Guerreiros em Debate. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma